É o Lucas Benjamim Soares de Oliveira, que coisa boa hein, é de Deus, você ganhou o irmãozinho, foi, como é que o nome dele? Lucas, Lucas Benjamim, isso aí, que Deus abençoe, Davi e Andréia, que Deus abençoe vocês por esse dia, dia especial né meu amor, dia abençoado Tem avós aí? Tem, se eles quiserem vir, pode ver, meu, tua mãe não quer? Não, não, não tem problema, se os avós quiserem vir de livro, se eu estou na vontade, são muito bem vindos Mas, se não quiserem, fica à vontade, olha aí, que coisa abençoe, que menino bonito, glória a Deus, Andréia, que benção não é verdade? Então, essa é a tua família, essa é a tua casa, Davi, são em quatro hoje, glória a Deus, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Esse é um dia muito especial, o dia em que nós vamos apresentar ao Senhor, um novo membro da igreja, amém? Vamos ler o texto, Júlio, Júlio separou o texto, vamos ouvir Amém O texto que eu falei, irmãos, está em Provérbio, capítulo 13, versículo 24 Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama, e quem o ama de fato, não hesita em corrigi-lo É verdade, está aí em Provérbio Salmão, dizendo assim, quem ama o filho, quem ama o filho, corrige, ensina, orienta, faz tudo direitinho Mas quem não ama o filho, deixa o filho fazer o que ele bem tente, na hora que ele quiser, da forma como ele quiser Eu sei que, Davi, André e André, vocês não vão fazer isso, não é verdade, vocês são fiel, irmãos, eles se casaram, muito fiel Eles têm sido filhos, eu tenho certeza, Davi, que você vai fazer do Lucas, desse menino, um grande homem de Deus Isso aqui é esse cantor, viu, você pode, mas manda aí, viu, o André, o menino que não pistou E, irmãos, de Deus, abençoe vocês no nome de Jesus, criei na casa de Deus Você sabe que ele não vem sozinho para a igreja, né, ele só vem se o pai e a mãe vier E se vocês não vierem para a igreja e for lá para o cinema assistir o Batman, ele vai também, sabe E você sabe que é uma possibilidade dele gostar mais do Batman do que de Jesus Sabe por quê? Porque o Batman é muito mais, a história é muito mais bem contada Mas é preciso que traga ele para cá, não é verdade? Para que ele suba para as nossas escolinhas aqui e as professoras que são especializadas Conte a história de Jesus, que é muito mais bonita que a história do Batman E quando ele crescer, ele vai ser um adorador de Cristo e não do Batman, do super-homem e de outros heróis Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Que alegria, não é meu filho? Que bom demais Pega teu filho lá, é de Deus Oh glória a Deus Oh pai, eu quero salver pai Ih, se ele chorar, você não dá pra gente, hein filho É de Deus, pega o menino lá, é teu filho, é teu herdeiro É, pensa para a tua vida em nome de Jesus Nós vamos orar por ele, nós vamos abençoar ele em nome do Senhor Amém? Segura aqui Júlio Dá esse menino, glória a Deus Irmãos, vamos ficar em pé, vamos chorar Olha que coisa mais linda, irmãos Jesus Oremos Querido Deus Querido Deus, querido pai Abençoa o Senhor este bebê Abençoa esta família Abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa o irmão Senhor, que a tua bênção esteja sobre este bebê Senhor, que a tua palavra faça curada no coração e na alma desta vida Senhor, livra ela, Senhor, dos problemas levantidos Livra ela, Senhor, das coisas difíceis desta vida Faz desse menino, Senhor, um grande homem Para a alegria desta família, para a alegria desta igreja Para a alegria deste país Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre o Lucas Nós pedimos em nome de Jesus Amém e amém Pai Segura aqui Irmãos O Lucas votou Irmãos Como pastor desta casa, desta família Eu e este pai Abençoamos E Cremos, irmãos Que a bênção de Deus Estará sobre este menino Todos os dias da vida dele Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Glória a Deus Vamos ver Glória a Deus Tira uma foto Deixa eu tirar uma foto Com ele, segura com ele Vai, segura aqui Júlio Oh, meu Deus Vou procurar a minha galeria, irmãos Porque quando eu for candidato a presidente Eu vou comprar o voto dessas crianças E aí E aí E aí E aí Deus abençoe a vocês Grandes clientes Deus Deus abençoe a vocês O nome de Jesus Vão em paz Vão com Deus Como é bom dedicar as crianças Irmãos Quando os pais fazem isso Porque eles creem Jesus Aplausos Aplausos